Fala galera da Action Music, aqui é a Aleph Marques, e aqui é o Felipe Rocha, e a gente tem um recado bem fera pra passar pra você. Bom, a Action Music se tornou um canal de comunicação sobre eventos de música eletrônica e a música eletrônica como um todo. E nós vamos nos melhores eventos de Brasília pra trazer pra perto de você, aonde você deve curtir o melhor da música eletrônica na nossa capital federal. A ideia é passar um pouco da cultura do cenário do mundo pra vocês, né? A gente quer mostrar pra vocês aqui a energia, a paz e a alegria fantástica gerada nesses lugares. Além disso, nós queremos mostrar aqui no nosso canal e trazer pra você as vertentes da música eletrônica. Porque cara, é muito conteúdo e a galera acha que é tudo a mesma coisa, né? A gente quer mostrar pra vocês como é que é isso. E por que é isso, olha? Porque a gente acredita de verdade que a gente tem que trocar tudo, tudo, tudo. Sério, a galera que a gente conhece nesses lugares é uma galera de outro nível, né? Uma galera totalmente diferente, com uma vibe totalmente diferente e é muito massa. E eu acredito de verdade que você também tem que conhecer essa galera. Hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo justamente porque a gente faz parte dessa galera. E nós temos a vontade de trazer você pra perto dessa vibe. A ideia central desse canal é crescer o cenário da música eletrônica. A gente quer mostrar pra todo mundo o quanto é bom e despertar interesse em você de estar lá com a gente. Galera, pra falar a verdade... Mostra. Galera, pra falar a verdade, você gosta de cobrir eventos, de cuidar do canal, é só muito comum. E a gente não se faz bem. É, porque a gente gosta pra caralho, tem que inventar isso tudo, não pá, não, não, não. Eu trabalhando. Bom, é... Além do canal, né, a Action Music vai continuar sendo um evento de música eletrônica, vai continuar sendo a Action Music Festival. E vamos ser, na verdade, uma produtora, né? Durante o ano que a gente vai começar, a gente vai produzir alguns eventos de qualidade total, que nós temos os melhores artísticos pra você, né? E galera, nós queremos mostrar tudo isso nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Snapchat e Youtube. Se você gostou da ideia, se você curte o cenário eletrônico, se você quer conhecer isso aqui, é patrocinado pelo seu like. Dê um like, comenta, compartilha, dê ideias. A gente precisa de vocês pra que isso aqui funcionar. Tamo junto, bora pra Action, isso é Action. E galera, você vai ficar ligado também no Instagram, Snapchat, Facebook e Youtube. Nós estaremos postando tudo nesses canais, aonde nós estaremos, em quais eventos nós estaremos. E tudo sobre os eventos também. Tem que pegar a habilidade pra fazer essa porra de vídeo. Então, não começa bem não, a gente começa muito, né? É. Tá de boa. Essas partes que ficam aleatórias que a gente fica colocando e a galera fica ali, tipo agora. Que tá olhando pra tela. Enfim, vamos contar. Você encontra a gente, né? No nosso site social. Não, essa parte eu falo.